Música Vida longa e forte para o pessoal tomando hoje o lugar do Rafael, essa saudação inclusive é dele Hoje sou eu, Wagner Fonseca, apresentando aqui o videocast com o Rodrigo Ramos Nós estamos exatamente no momento, no evento da Amazon, falando sobre nuvem Amazon, Cooperati, falando sobre nuvem O que é nuvem, qual a importância disso, como os clientes estão se relacionando, o que a Amazon tem oferecido de segurança Principalmente como isso pode melhorar o seu negócio, como isso pode melhorar a sua plataforma A gente está no meio do evento, a gente tem bastante coisa para ver ainda e já vimos muita coisa O Rodrigo vai começar a falar com vocês agora, só um pouquinho do que a gente já viu Só um pouquinho do que isso está trazendo de melhoria, inclusive para nós mesmos no Cooperati Olá pessoal, bom, esses eventos são extremamente importantes Porque neles que a gente consegue verificar o crescimento e a adesão da nuvem para as empresas e para as pessoas prestadoras de serviço realmente Hoje foi apresentado, por exemplo, alguns gráficos de objetos no S3 pelo longo do tempo O que a gente está verificando é um crescimento exponencial Isso demonstra também, é um gráfico certo para demonstrar a adesão da nuvem pelas empresas Foi demonstrado hoje também, para quem está preocupado, que algum tempo atrás eu ouvi falar sobre quebra de segurança das informações pelo governo americano A Amazon apresentou uma série de filtros de segurança, uma série de certificações que ela tirou, que ela vem tirando para manter esse padrão de qualidade Claro, a qualidade de segurança na Amazon é um padrão de qualidade compartilhado Ela cuida da sua segurança dentro da sua infraestrutura, garante que a sua infraestrutura vai ficar sempre disponível, que ninguém vai conseguir invadir aquela infraestrutura Agora, a segurança dos hosts é realmente da parte do cliente Não adianta nada ela se preocupar com todas as certificações se o cliente, as empresas não conseguem garantir isso aí nas suas aplicações Foi falado também, vai ser falado agora a tarde, casos de uso O que é bem interessante, nós vamos fazer para vocês também em um próximo vídeo aqui Então, espero que aconteça mais eventos desses aqui no Rio de Janeiro e promovam cada vez mais a agilização da empresa Importante também, pessoal, falar que o evento foi gratuito, para começar a história Não sei o que vocês não estão fazendo aqui Ah, isso é extremamente importante A gente anunciou, avisou que era gratuito, está tendo muita informação, está tendo um network muito bom Empresas de pequeno, médio e grande porte Não acho que é só o pessoal de empresas pequenas que está vindo ver nuvem não Acabei de ver pessoas de empresas de grande porte, com os faturamentos que estão na casa de bilhões Vieram aqui perguntar como é que eles conseguem uma solução da Amazon São clientes especiais, são clientes VIP e tal Mas eles estão aqui para ver isso também A gente procurou saber também muito sobre o que está acontecendo em relação aos negócios Que tipo de benefício está trazendo aos negócios A gente viu soluções da Amazon, por exemplo, como a função de push Para você fazer notificações para dispositivos móveis Por isso que o cara tinha que ter uma aplicação separada A Amazon está fornecendo isso gratuitamente A questão também da rede virtual que a Amazon fornece Que agora tem uma rede de nível público, gratuito Que você pode ter sem precisar adquirir isso Caso você precise de mais coisas, você adquirir um nível superior Mas você pode começar com a sua rede privada, híbrida, na nuvem, trabalhando assim Então a gente tem muitas vantagens que estão sendo apresentadas hoje Que não são algumas nem tão novas Mas são vantagens que ele está trazendo e colocando isso inserido no mundo real No mundo dos negócios Então todo evento desse tipo é importante Você sabe o cooperativo, onde pode o cooperativo estar nos eventos Onde pode o cooperativo estar participando dos eventos Às vezes como palestrante, às vezes como divulgador Às vezes também como fazendo análise do evento para passar para vocês Mas é importante também que vocês acompanhem A gente está fornecendo informações Mas vocês acompanhem também, se puderem estar presente no evento Mas você falou que muitas empresas estavam aqui Esse evento não é só para quem está iniciando, quem está querendo conhecer não Hoje, por exemplo, a gente teve aqui visitas Por exemplo, o Peixe Urbano já está há bastante tempo Inclusive uma crise que se apresentava em larga escala nas palestras da Amazon E mesmo assim teve presente aqui, inclusive o diretor e alguns funcionários Por quê? Porque sempre a Amazon está apresentando uma novidade Para vocês que tenham uma ideia Esse ano, só até agora, já foram apresentadas mais de 100 funcionalidades novas E sem contar as reduções de preços que são anunciadas também E esses eventos são sempre pontos de partida para anunciar esses tipos de modificações De novas funcionalidades Então assim, se você está começando, venha no evento Se você já está há bastante tempo trabalhando com nuvem Venha no evento que sempre tem uma novidade para vocês Então pessoal, queria agradecer a todos Mais uma vez, participar aqui do Cooperati, assistir os nossos vídeos E um grande abraço a todos Obrigado, Vário Obrigado pessoal também por ter visto Eu sei que vocês estão com saudade Eu estou aparecendo de novo O Rafael monopolizou os videocassos, eu sei Mas eu estou de volta A gente vai falar sobre vários assuntos de gênero Principalmente gestão de TI E como usar essa tecnologia em benefício do negócio A gente vai trazer muito isso para vocês do Cooperati E a minha saudação Valeu E que a força esteja com vocês Eu não tenho saudação, pessoal Então um grande abraço Valeu Obrigado Legenda Adriana Zanotto